E os paulistanos têm uma nova opção em centro automotivo, que é a Goiás Car Auto Service, localizada na divisa entre São Paulo e São Caetano do Sul. E nós vamos conhecer agora quais os serviços que eles prestam aqui no centro automotivo com Adílio Inácio. O foco principal é as seguradoras, sinistro para as seguradoras, onde nós temos aqui funilaria, pintura, mecânica, polimento e outros serviços. Temos uma equipe altamente qualificada, com equipamento de última geração, para atender melhor o carro e sair com a melhor qualidade possível. E nós estamos falando de uma estrutura de mais de 3 mil metros quadrados. Venha conferir o endereço e o telefone daqui. Rua Maximiliano Lorenzini, 253, telefone 4228-6166, São Caetano do Sul. E você também pode conhecer as demais unidades através do site grupogoiascar.com.br.